Oi e aí rapaziada estou aqui hoje para reagir a final da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU na ida o ALDU venceu por 1 a 0 e na volta a Fluminense venceu e conquistou o título né é meio que vingando é 2008 e 2009 mas é isso roda a vinheta e vamos lá aí a LDU e o Fluminense o goleiro Fábio a escalação do Fluminense Lopes na minha visão o John Kennedy tinha que ser titular demais a essa é a sonda LDU a liga deportiva universitária essa bola rolando o Fluminense tendo que correr atrás a bola do Fluminense a nada é a nada é tudo o que rematou o arco para que alguém a peinem no caminho essa torre vem o centro de Alisson Tiago Santo não chega e um caramba velho foi quem Martinelli e que chance clara em tudo é louco aí está a figura o domingo que ele deu o título a liga e ele não pide cano para o centro não é bom ela termina sacando o que não cortou bateu e bateu no área mas Fluminense só deu Fluminense né velho na verdade é essa dessa vez foi o ganso né ganso bateu defendeu e bateu colocadinha ali e o goleiro aí soltou voltou é difícil que eu não perdeu uma chance assim dentro da área e ele já no finalzinho do primeiro tempo primeiro tempo Fluminense não foi tão bem assim apesar dessas chances que vimos né era mais no chute não criou tantas jogadas assim diferente do segundo tempo deu uma melhorada boa no segundo e aí deu também se recusou a jogar né só tentando se defender o tempo todo e aí no comecei um tempo aí tem uma jogadaça mas foi o que a ele deu frente o jogo inteiro só isso aí um minuto de jogo e aí chutando de longe e aí cruzamento essa passou perto de John Kennedy já tem entrada ali nele saiu o Felipe Melo entrou o John Kennedy doido né e a Renato Augusto entrou foi outra coisa velho o ganso joga muito mas o Renato Augusto entrou mudou o jogo Marcelo entrou e aí cruzamento perfeito e John Arias abriu o placar de cabeça cruzamento Samuel Xavier dessa vez dessa vez a ele deu não marcou e o John Arias tava sozinho e daí uma bela cabeçada aí fazendo um a zero Fluminense devolvendo o placar né já cruzamento foi muito bonito velho e aí o Fluminense no ataque John Kennedy acabou expulso deu um pisão justo justo muito justo a expulsão na hora nem prestar atenção já ia às 86 como eu falei Renato Augusto entrou mudou o jogo aí não mostrou mas ele fez uma jogada sensacional ali na linha de fundo e depois sofreu pênalti pênalti claro também e John Arias olhou para onde ia chutar e chutou mesmo mas bateu muito bem fez dois a zero Fluminense campeão da Recopa né foi como eu falei foi como eu falei mas ele deu não tinha força para entrar diminuir para empatar no agregado no caso John Arias e é isso Fluminense campeão da Recopa e foi como eu falei né uma vingança obviamente Libertadores Sul-Americano é maior que uma Recopa mas querendo ou não é foi um gostinho bom para a torcida do flu vencer e é como eu falei ele deu se recusou a jogar foi só defendendo acho muito ruim quando acontece isso até porque eles tinham vencido só por um a zero né talvez se fosse para cima quem sabe podia até ampliar a vantagem mas se recusaram deixaram o fome esse jogo muito mais só deu Fluminense nesse jogo no Maracanã Marcelo entrou muito bem Renato Augusto muito bem sem dúvida nenhuma e de uma área foi o craque o cara da partida fez o gol de cabeça bateu o pênalti muito bem e deu o título ao Fluminense é que agora tem mais um título internacional né mas é isso se você atriculou comente aí é deixa o like no vídeo se inscreva é ativa o Sininho aí para receber todos os conteúdos que eu posto diariamente é só relacionado a futebol mas é isso parabéns ao Fluminense e é isso vou ficando por aqui e até a próxima valeu